chegar. A primeira notícia que eu quero dar para vocês, não necessariamente a mais importante, mas a que moveu aqui a nossa chamada, fala sobre a insistência dos ucranianos em atacar a Crimeia. Então, os russos disseram, agora há pouco, através da administração militar, que durante esse sábado, em mais de uma oportunidade, foram derrubados os drones que se dirigiam a promover ataques contra a Crimeia. Então, mais uma vez, a Ucrânia tentando atacar a Crimeia. Aonde está acontecendo esse conflito, gente? Agora, majoritariamente, você tem um conflito, dá para a gente apresentar aqui, são vários os mapas possíveis, o pessoal pede muita coisa do mapa, né? E eu vou mostrar mais uma vez, porque eu quero que vocês vejam aonde a coisa está acontecendo, aonde a coisa está acontecendo, aonde a coisa está pegando. Vamos ver se aqui é suficiente, vamos lá. Obrigado, José Paulo Silva, muito obrigado. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos ver se aqui a gente consegue conversar um pouco, porque são muitos os detalhes, mas aqui a gente provavelmente conseguiu conversar um pouco. Dá para que vocês mensurem aqui, vou diminuir, aonde estão concentrados os eventos dessas últimas horas, basicamente, essa região do Donbass. Então, você tem Lugansk e Donetsk. Se a gente aumentar um pouco, vocês podem ver que a coisa realmente está pegando aqui, nessa linha de contato entre Lugansk e Donetsk. Entre Lugansk e Donetsk, a coisa está pegando, a maior parte dos enfrentamentos e dos combates estão acontecendo nessa região. Os russos continuam atacando a infraestrutura de energia da Ucrânia e de distribuição. Valeu, Leonardo, muito obrigado aí pela amizade. Muito obrigado também ao Bernardo, da mesma forma, muito obrigado pela amizade. Boa, boa tarde ainda, Ricardo Júnior. Boa noite, Ricardo, não sei se está fora do Brasil. Um abraço, um abraço, Priscila Fernandes. Um abraço, Salles, valeu, Sibelius Mitigieri, Marcelo Souza falando de defesa, Gabriel. Boa tarde, gente, vamos chegar. Aonde a coisa está pegando? Nesta região do Donbass, tá? Agora, o que está acontecendo aí? Tem muita coisa sendo falada sobre Barmut, sobre a entrada do Wagner, se estão no centro da cidade, se chegaram, se não chegaram. Nas últimas horas, começaram a aparecer sugestões de que poderiam estar sendo utilizados componentes de armamento químico por parte dos ucranianos. Teve muita gente que já me perguntou se a gente tem condição de confirmar essa situação. Eu não tenho condição de confirmar. Agora, ainda é algo de caráter, eu diria, especulativo. Mas existe aí, circula uma informação que os ucranianos poderiam estar lançando mão de armamentos não convencionais para segurar determinadas regiões aí nessa linha de contato. Esse é um ponto. Outro ponto importantíssimo, tá? Importantíssimo. Você tem uma informação, essa sim é confirmada, que houve uma explosão num gasoduto em Lugansk, e que pelo menos 11 mil pessoas ficaram sem fornecimento de gás. Tem aqui, vou voltar para o compartilhamento dessa imagem, que mostra, inclusive, a região aonde isso aconteceu. Vamos lá. Aqui, mais à direita, vocês podem observar a imagem dessa explosão, né? E aqui, para que vocês vejam, já mais próximo da fronteira com a Rússia, aqui nessa região de Lugansk, do Oblast de Lugansk, contestado, aonde naturalmente estão tropas russas, houve uma explosão que teria deixado até 11 mil pessoas sem fornecimento de gás. Isso teria ocorrido há cerca de três horas atrás, aproximadamente. A gente postou no nosso canal no Telegram, inclusive imagens, vídeos, tá? Essa foi a região afetada pela explosão de gás. Lutorrine, aqui, Lutorrine, que teria sido atingida pela explosão de gás em Lugansk. Essa região fica muito próxima já da fronteira com a Federação Russa, com as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Mas vocês podem perceber que o grosso da batalha, o grosso dos incidentes desses últimos momentos, dessas últimas horas, está todinho aqui na linha de contato, tanto na República de Lugansk, como na República de Donetsk, aonde há, nesse momento, a iniciativa aí, por parte de algumas tropas russas, no sentido de avançarem em relação às suas posições.